Rogério encontrou o espaço, meteu na hora exata, Diego Souza não tinha impedimento, ganhou do zagueirão, cruzou pra trás, André com o gol aberto, toca e marca o gol do Leão, o gol que o torcedor do esporte queria! Mais uma vez a jogada do gol que pode ser da classificação do esporte, tá aí quem fez! Pra você André, pro esporte tudo, um pro esporte, dois pro Arsenal, no agregado 3x2 pro Leão e o esporte vai se garantindo com este resultado, agora o Arsenal.